Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu já coloquei um pouquinho de sal, tá vendo? Um pouquinho de sal. Vou tá acrescentando quatro ovos. Agora gente, eu vou dar só um mexidinho aqui. Vou tá acrescentando aqui também, gente, é duas colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Ó, bem pouquinho, ó. Ó. Vou colocar aqui umas duas colheres também de queijo parmesão alado. Uma. Duas. Mexe bem. Essa é uma refeiçãozinha, gente, bem facinha, rápida, tá? Vou colocar fermento não, tá gente? Agora aqui eu vou colocar uns temperinhos, tá? Que é pimentão, cheiro verde. Pronto, gente. Aqui eu tenho a frigideirinha, tá gente? Eu já piquei aqui um pouquinho de óleo. Vou fazer tipo assim os bolinhos, tá? Pra tomar com café, né, gente? Café da manhã. Que delícia. Esse aqui pareceu um passarinho, ó. Que delícia, ó. . . . . . . . . Pronto, gente, já está aqui, ó. Como é que ficou. Tá vendo? Como é fácil, rápido e é gostoso, viu, gente? Agora a gente vamos ver, né? Vou pegar aqui e vou botar um pouquinho de ketchup. Se não quiser usar o ketchup, pode botar queijo, presunto Hum, vente, tudo bom Hum Hum. Tão bom, gente, que vocês nem conseguem parar de comer. Nem conseguem parar de comer. Tão bom que é. Hum. Que delícia. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, simples e fácil. Se você gostou, se inscreve, deixe seu like. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Hum. Tchau. 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 Tchau.